É difícil te agradar, sua viagem vem de contra o mar Não entendo seu jogo, não consigo adivinhar Hoje eu te quero bem, poderíamos ter ido além Mas pareço um estranho, perdido em algum lugar Se te amo eu não sei, eu só sei que eu me machuquei E agora eu sei que você não é tudo, não quero mais ser o seu refém Eu desisto, eu já cansei, você nem percebeu o mal que me fez E dessa vez vou esquecer de tudo, não quero mais viver assim Não vou ficar sozinho na decepção, fui me entregar e arrisquei o coração Pra uma mina que sequer nem me olhava, quando me beijou fiquei sem palavra O mundo caiu, o universo até girou, nessas voltas loucas se aprende a dar valor Não tenho nada a oferecer mas tenho amor, e da minha fila você já desandou Tô perdido nesse mundo sem saber pra onde ir Fim da nossa história termina aqui É difícil te agradar Sua viagem vem te contra o mar Não entendo o seu jogo Não consigo adivinhar Hoje eu te quero bem Poderíamos ter ido além Mas pareço estranho Perdido em algum lugar Se te amo eu não sei Eu só sei que eu me machuquei E agora eu sei que você não é tudo Não quero mais ser o seu refém Eu desisto, eu já cansei Você me percebeu no que me fez E dessa vez vou esquecer de tudo Não quero mais viver assim Eu não quero mais Eu já sofri demais Eu não quero mais Eu já sofri demais Não quero mais Eu já sofri demais Não quero mais Já sofri demais